Olá pessoal, tudo bem? Amores, hoje eu vim fazer um vlog pra vocês É um vlog bem diferente, eu vim aqui no Aquário de São Paulo, tá? Não no Aquário de São Paulo de peixes, não, que tem o túnel, tudo, não Aqui no Aquário de São Paulo de Itaquera, tá bem distante Então eu vou gravar um pouco pra vocês de tudo que eu vou ver Um pouquinho de tudo, porque é... Digamos que eu vou gravar um pouquinho daqui de dentro Porque não tem como gravar muitas coisas, isso aqui é muito grande, tá? Então eu vou estar mostrando pra vocês a entrada dele, é bem grande, é enorme aqui Espero que vocês gostem Olha, então aqui é a entrada, tá bom? Ele é bem grande, tá passando gente aqui, não dá pra gravar agora O estacionamento dele é bem amplo Aqui tem de tudo um pouco Vou começar aqui pelo pet shop, que eu quero ver se eu acho um coelhinho pra mim Aqui tem planta, aqui tem parque, aqui tem de tudo um pouco Então vamos lá, então Pessoal, aqui é o setor de bichinhos, tá? Ó, aqui é os hamsters Tá, tá saindo R$13,90 cada Aqui também tem, gente, olha esse que pequenininho, é um hamster chinês, ó Olha que pequenininho É bem pequenininho, ó Gente, é bem grande aqui, ó, bem grande mesmo É, deixa eu deixar ali pra ver os passarinhos Olha que linda Olha essa, que maravilhosa Gente, eu não sei se é arara, não tem o nome aqui, mas olha que linda Ela nem quer olhar pra câmera Olha lá que linda Olha gente, é um king net R$8.500 R$3.000 o branco e o amarelo R$3.000 também, olha Pra quem gosta de pássaros Olha, olha essa amarela Charme A branquinha aqui, olha Que linda, ela quer brincar Gente, eu vou móvel Olha que linda Essa tá R$8.500 Olha Não tem olhar não, ó Bem brasileira essa Gente, tem um local ali que só tem passarinhos É que tem muita gente, não sei se vai dar pra gravar Aqui, ó É, periquito, tá R$35 reais cada um Olha, esse aqui tá R$50 Eu acho que é, esse aqui é o mestisco, aquele é australiano Olha, que lindo, esse canário, que é um canário Esse canário do reino tá R$120 Esse R$90, a fêmea Bastante, ó Bastante É, comidinha própria Pra eles mesmo Vamos lá, ali no aquário dele Que é muito bonito Que é um aquário que é um Bom dia Bom dia Aqui tem os coelhinhos, olha Que lindo Olha lá na casinha, que maravilhoso Pra se eu consigo aumentar aqui Pra vocês verem Olha lá, ó Olha aqui o monte que tem aqui no cantinho Gravado ali pra vocês verem Olha lá, que bonitinho Só que eu achei muito caro, gente Olha aqui, R$95 R$95 Olha, um oito bonitinho É assim O peixe, pensa que tá em alto Olha esse peixe, que maravilhoso O peixe, que lindo Olha aqui Também vende aquários O peixe daqui também Isso tá maravilhoso Olha esse peixe Que lindo, gente Do céu, olha Olha que lindo Tão ruim de gravar Tá tão claro Olha esse azul Que lindo, gente Gente, eu sou apaixonada por peixes Eu amo peixe Aquário também eu gosto Olha esse enorme Olha o tamanho desse aquário Eu vou me afastar pra vocês verem Bem grande mesmo Aí tem esses pra vender Menores Só que não tem nada É R$347 Tem assim, tipo casinha R$749 R$134 Esses aqui que bonitinho também Olha as plantas Vamos ver esses aqui Muito lindo, gente Isso me encanta Maravilhoso Vamos dar um ângulo aqui Olha Aí tem aqui É o seu rosto Pra você estar montando No caso Olha Olha que isso Que eles deixam montado Olha Olha que lindo, gente Água viva Maravilhosa Olha Gente Impressionada Olha Olha Que linda Maravilhosa Olha Olha a gente Que pedralia Olha esse peixe Parece que tem luz Dentro dele Olha Água viva Ela não para Parece um plástico Mas não é É realmente Água extraordinária Mesmo Eu amo Vim É Nesses locais Eu vim comprar o coelho Só que devido estar Um absurdo Olha 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 Que peixe lindo Olha Olha Que arice Com o pichão, né Olha 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 Mil Quase R$2.000 É É do mesmo Tamanho Do que Eu Tinha Só Que Quebrou Gente Aqui é rochas Imitações De corais, né Caso vocês Queiram Comprar É O aquário Você vai montando Conforme a sua vontade Carpas Também É Mas está Dizendo Que linda É Muito linda Carpas Olha Tremenda Olha Elas Branca Maravilhoso, né Tem Tem Um Parque Aqui dentro Caso vocês Vem com seus Filhos Crianças Dá para Brincar O tempo São Paulo Está nublado Mas mesmo assim O pessoal Vem Para passear Vamos continuar É dar molhadinha Vou dar molhadinha Nas pedrarias E nas plantas Agora, tá bom Vamos lá Aqui é um corredor Hoje nós vamos lá Para as plantas Vejo também Bastante lembrancinhas Canequinha de gato De sapo Com coração Com emoji Ursinhos Cachorrinhos Também Tem de tudo Que vocês Podem imaginar É com um pouquinho Gente, aqui Tem a Venca Eu comprei uma muda Tem a Claudi Claudi Não é Calaudi Eu sei lá Lírio da Paz Também Eu peguei uma muda De Aventa Olha que linda Essa daqui É a unha de gato Também Esses cacos Eu já comprei Vocês se quiserem Que eu mostre Para vocês As minhas plantinhas Vocês falam As suculentas rosas Está R$10 Orquídeas Gente, para quem ama Orquídeas Eu amo orquídeas Só que De enfeite Só A árvore da felicidade Casal R$50 Linda Também Essa Também é muito bonita Tem a mini romana Pinheirinho Gente Para a pessoa comprar Ai que linda Esse aqui Manacá da Serra Olha Essa árvore R$25 A galeia A galeia Não tem preço Mas acho que está R$25 Se não me engano Esse aqui É a areca Bambu Olha Aquela Eu vou gravar Eu vou gravar Esse aqui Eu comprei o I Também Vou gravar Gente Porque eu quero Para vocês Lá em casa Tá Ó Aqui o Lido da Paz Está R$10 A Era Está R$10 Também Ai que linda Gente Eu gosto bastante De folhagem Como eu disse Ela está R$10 Lá tem umas suculentas As suculentas São R$10 R$10 Aqui Eu vou gravar Aqui Muito bonitinho Para colocar no banheiro Olha Essa Que linda Está aqui É Vou mandar mais um pouco Ó R$10 Está violeta Não é R$10 R$10 Mas a Leia Está R$15 Mas também Elas são lindas Né Olha 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 os carnes 3 por 10 Mas é pendurado Peperômia Nunca vi Tive esse nome Ó Tem capim Capim Para gato E tem Mastruz Muito bom Para fazer Aqui é só As partes Medicinal Coejo Arruda Mini roja Tem a Espinafre Anjericão Coentro De salsinha Tomatinho Giló Alface Aqui também tem a parte Para você cultivar Por exemplo Para fazer plantação Em casa Também dá Olha Gente O hortelã Como está lindo Tem ó A lavanda Também está bonita Pimenta Sal Sal é de boa Né Esse mini Antúrio Que lindo Que está Olha Que maravilhoso R$3 Olha Olha Essas flores Gente Para quem gosta Eu não gosto De flores Girassol Só Como eu disse Já em um vídeo Meu Acho que agora vai A aleia Está linda Olha A violeta Pimenta Está maravilhosa Também Os cacos Tudo lindinho Dois por cinco E três por dez Bonitinho Agora Tem a parte Erótica Também Erótica Gente Olha que linda Eu amo tudo isso aqui As mandalas Olha que linda Olha essa Que maravilhosa Você vê que pode mexer Que tem gente Que não gosta Que mexe Que linda Essas Olha Eu amo tudo isso Olha os mensageiros Do vento Gente A parte Do parquinho Ainda Dá para Ver daqui Do local Das prantas O pessoal Andando de carrinho Bug Eu acho que é Bem legal Vamos andar Mais do pouco Gente A parte De fácil Que maravilhoso Está na promoção Dezoito Quinze Esses daqui Estão Vinte e cinco Dois por quarenta e cinco Esses daqui Estão nove Dois por quinte Esses que eu vou levar mesmo Esses daqui Também está nove Dois por quinze Uma parte De bichinhos Artificiais Olha Olha os cachorros Parece real Aí tem a coruja Tem os vasinhos Olha lá Neguinha Que linda Gente A preta Lá em cima Eu vou acabar Comprar uma Dessa Para colocar na varanda Só que O preço Olha que lindo Gente Olha que perfeição Olha A vontade De comprar tudo Olha Não tem preço Que linda Olha aqui As corujas Também é linda Olha aquelas lá De parede Só que é branca E tem a negra Também Olha as araras Que linda Gente Só que está batendo a luz Não dá para ver direito Vamos andar mais um pouquinho Para a câmera Para a câmera focar Aqui já é um outro local Eu comprei uma palmeira Daquela ali Mas só que eu mesmo Vou plantar Essa daqui está 125 Olha aquele cacto Tamanho Que lindo Olha esse Não são artificiais Essa folhagem aqui Essas peças Já estão vendidas Tem até uma cachorrinha Deitada ali Aqui é bem grande Bem grande Tem pedrarias Areia Bem grande Olha aqui Tem a flor de maio Quanto? 8 reais Gente Aqui é bem grande Aqui é bem enorme Mesmo mais tufa Bem de ver De tanta planta Essa flor É uma das minhas preferidas Essas verdinhas Poqueiro Esse aqui é dedo de moça Eu comprei Só que eu vou plantar ainda Aqui também tem Umas mudas Aqui também é lindo Gente Olha tem romã Não pegar frutas Coqueiro Olha aí Que lindo esse Muito bonito Muito, muito, muito Muito, muito, muito Ali tem tudo que eu vou Pinheiros Coqueiros Olha aqui Plantação Muda já Vem dizer As mudinhas Olha esse aqui Da 45 Depois vocês deixam aí No comentário Se na cidade de vocês É mais fácil De estar achando De estar achando Mudinhas Plantinhas Para a gente plantar Porque aqui em São Paulo A gente tem que comprar tudo Porque como aqui é uma cidade De pedra Quase não tem terra Então eles vendem tudo Essa folhagem Também eu gosto Muito bonita Não esqueça Não esqueça De deixar aí nos comentários Para eu saber Como é que é Aí na cidade De vocês Aqui é pata de elefante Eu nunca vi Tem uma grande quantidade Aqui é grama Tem umas mudinhas aqui também Tem boldo Mastruz Pimenta Cebolinha Papé de goiaba Amo goiaba Esse cactos também Dão muito Aquela que a gente comprou 2,50 aqui Olha E o trevo Dá 4 11 horas 2,50 Gente eu nem vou Levar mais nada Porque eu já comprei Um negócio pesado Para levar E aqui assim É bom você vender carro Porque se vocês vierem Assim de condução Vou deixar Quem for aqui de São Paulo Vou deixar o endereço Aí abaixo Da descrição do vídeo Olha essa lambaias Lambaias Lambari Acho que é esse nome Amor do Pará Aí quem é do Pará Olha aí Que linda Essas Bergônia Também tá linda Com umas plantas lindas A Bergônia também E essas aqui A renda francesa Essa planta aqui É uma planta que eu amo demais Gente Aqui eu já não vou levar Porque Gente Se eu for levar tudo Eu vou ficar sem dinheiro Se eu for levar tudo que eu gosto Esses hortelãs como tão lindos Aqui Misturada por hortelã Aquela folhagem Deu A parte desses vasinhos E é vasinhos de barro mesmo Feito de barro Olha Tá 38 Não 39 50 Não sei se a câmera vai focar Olha Olha esse casal Que lindo Olha gente Essa adega Olha esse Não sei o nome disso Gente Só sei que tá 140 Fizem plantações Né Essa Esse produto aqui Substituiu o Chachi Gente eu vou encerrando por aqui O vlog e tal Espero muito que vocês tenham gostado Deixem a opinião de vocês aí abaixo do vídeo Eu vou embora agora Vou pagar o que eu comprei Beijinhos Fiquem com Deus Até o próximo vlog aí Tá bom?